Fala galera que acompanha o canal TM Soluções Agrícolas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o bloco do motor Gênesis, da coletadeira TC57, comando Estamos aqui com o bichão pela terceira vez vendo a retífica, até nem lavamos, só coloquei aqui para medir mesmo Para a gente ver se ia ficar legal, mas era o que a gente não queria, né? Vai ter que voltar, o que está acontecendo pessoal? A medida aqui desses alojamentos, elas não são todas iguais, não são todas iguais, mas não que o fabricante fez assim É porque aqui teria que haver uma retífica, deixar todos iguais para vir, substituir essa bucha, colocar uma semi-acabada e retificar E ajustar a folga, né? Então, aqui medindo, mesmo igualmente pelo primeiro alojamento, medindo as buchas, elas dão diferença Elas dão diferença e a folga, que vão dizer assim, até uns 5 centésimos ali seria bem tolerante Ela está na casa dos 9 e 10 Então, já pela terceira vez ela está acontecendo esse excesso de folga E não está se levando em consideração ajustar esses alojamentos Deixar todos eles iguais, pegar o maior e deixar o resto todo igual E vir trocar a bucha e fazer A usinagem, ela está legal, está bem feita Mas não ultrapassa a folga, né? Que, digamos, seria tolerante para a gente ter uma durabilidade no motor A usinagem do motor está bem feita, né? Todo o processo aí Vira brequim Mas a gente está batendo aí nessa questão do comando, sabe? E... O que acontece? Se eu não tenho as ferramentas devidas aí Micrômetro, súbito Para medir uma folga dessas Eu monto o motor Monto o motor e vai trabalhar Ah, deu problema, mas o que aconteceu? O que aconteceu que deu problema? Então, fica a dica, pessoal Quem não tem essas ferramentas aí, invista Vá atrás no treinamento Hoje tem um pessoal bem bacana aí Da padronize Da treinamento, de metrologia De ajustador técnico de motor Está abrindo uma série de novos cursos aí O Júlio Frizon Toda a galera lá que está empenhada nesse processo Então, o conhecimento está aí, pessoal Faz errado quem quer A gente não quer fazer errado Porque como que eu vou dar garantia Para o cliente de um serviço assim Um motor desses aqui Se gastasse mil reais Dois mil reais para fazer Show de bola Mas aqui a gente está falando de Quarenta, cinquenta mil reais Até mais, dependendo da situação Chegar a trocar um virabrequim Trocar de comprar um virabrequim novo Alguma coisa assim Então, pessoal Conhecimento nunca é demais As portas estão abertas para todo mundo Busca quem quer Se aperfeiçoa quem quer Faz errado quem quer Mas a gente não quer pagar o pato depois Se eu tiver que dar garantia para o cliente O valor que eu cobro de mão de obra Não cobre o custo do motor Então, fica a dica É melhor garantir Do que remediar Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí Até a próxima